Música É muito importante isso aí, tanto para o papai como para os alunos, porque isso motiva muito a pessoa. É um projeto interessante com a parceria hoje aqui da CNH, da Tator Case, Trator Neal, do IAT, sempre junto com a gente para poder fazer essa distribuição de mudas que a gente faz aqui. Primeiramente a questão da inclusão, nós é uma pauta que a gente tem não só como a inclusão nos nossos colaboradores, ter uma equipe diversa, mas a gente quer ver isso também, essa inclusão dentro da comunidade. Música É um projeto de inclusão mesmo, é um projeto de responsabilidade junto à comunidade, no intuito de fazer um melhor aproveitamento da mão de obra junto à empresa. Música Eu acredito que a Pai é que está ganhando essa visibilidade e essa importância nesse momento, porque é a inclusão social das empresas envolvidas todas, né? Música O que é de grande importância, porque assim, a sociedade, ela está necessitada desses atos que a gente tem feito aí. Quando a gente começa a trabalhar e vivenciar essas famílias, a gente vê quanto a gente pode ajudar e quanto mais a gente pode fazer daqui para frente. Música É um projeto que tem um tocante, um componente muito forte, que é o componente ambiental e o componente social. Música É claro que é um projeto interessante por causa da inclusão que a gente faz dessas crianças, como nós temos em outras cidades também, e essa iniciativa aqui é muito importante. Por quê? Porque nós vamos fazer com que as crianças possam estar participando de uma empresa, né? Como tem outras empresas que o fazem também, que a gente sabe, para poder incluir essas pessoas que às vezes têm necessidades de poder participar. Tanto em todas as áreas de ação da Cocari, a gente tem uma parceria muito forte com as Apais. Não só com esse projeto, com outros projetos de ajuda, de poder estar junto, ajudar na manutenção, ajudar a estar junto no negócio para poder desenvolver e fazer com que essas crianças possam estar cada vez mais incluídas na sociedade. Música